Intervalo do jogo entre a equipe do Casabranca e a equipe do Areas. Areas vencendo 2x0. Nós vamos conversar com o Zaguiro Alexandre. Alexandre, o resultado não é bom. Vocês têm 45 minutos ainda para reverter esse resultado. Tem que chegar lá e fazer, né? Porque o nosso time chegou duas vezes. Ele foi treinar duas vezes e não conseguiu fazer. Então, mesmo dois gols de falha. Um aqui, André fez o gol de cabeça lá, que cabecearam três vezes sozinho. Sobrou para o André, o André fez. Não pode acontecer isso, não pode deixar acontecer isso. Agora, um jogo de muita marcação, né? Muitos lances e marcação por parte das duas equipes. É isso aí, né? Marcação. Os times estão jogando bem, o Areas está jogando bem. Entrou bem no jogo. O nosso time entrou meio nervoso. Mas agora o técnico Gonzaga conversou com o time. Nós vamos entrar para tentar empatar. Porque se não vira. Obrigado, Alexandre. Sucesso agora no segundo tempo. A bola rola. Casabranca tem 0x0. Areas tem 2x0.